Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo mais com os dois. Estamos na nova atualização aqui, aonde foi chegado talvez o herói mais aguardado desse jogo, né? Bom, eu só não sei se ele é bem um herói, mas aqui está como um herói. O Senhor La Hache, que na verdade o nome dele aqui tá O Campeão, né? E aqui temos a forma original dele. E essa skin aqui tá bem da hora, eu vou com ela. Antes deixa eu estar fazendo uma certa coisa aqui, né? Colocando o nível do jogo no normal, porque o nosso herói aqui está no level 1. E não seria muito interessante estar jogando no gamer com o herói no level 1. Então esse seria o combo dele, né? Vou pegar aqui um ataque e uma vida só pra falar que coloquei os pontos aqui. E é isso aí. Eu acho que a gente não caberia naquela cama não, hein? Tenho minhas dúvidas. Bom, aqui o herói tá no level 1, né galera? Deixa eu estar confirmando aqui com vocês. Tá no level 1. Porém, como vocês podem ver, algumas habilidades dele, ele tá tão aberta já, né? Como esse aqui. Teoricamente eu só deveria estar usando mais pra frente. Por que que isso acontece? Como eu tô usando o controle, né? O gamepad, por algum motivo. As habilidades já vêm abertas mesmo no level 1. Tá, outra vez alguém tinha comentado que eu já tinha feito um test drive, né? Mas não, essa aqui é a primeira vez que eu tô jogando com ele. O som do jogo está um pouco baixo pra mim. Mas acho que eu não posso suspender, senão vai ficar muito alto na gravação. Estou dizendo isso? Que eu tô querendo escutar, mas a gente usa igual pros movimentos dele. Porque da outra vez que eu tinha jogado com ele através daquele, daquela espécie de bug, né? A situação tinha sido um pouco diferente. Nós poderíamos jogar com ele e fazer um teste com ele. Porém, ele ainda não tinha som. Tava bem... Seria meio como uma versão do demo dele. Seria mais ou menos isso. Mas aqui eu já tô vendo que... O nome é bravo. Tá bem fiel ao... Ao break more 2 aí. As habilidades dele. Até agora, não viram uma habilidade nova. Mas é isso aí. Agora eu estaria abrindo a joelhada dupla. No level 2. Olha, agora que eu tô reparando. Essa skin aqui que eu peguei pra ele. É bem interessante por causa da capa e por causa da armadura. Porém, o homem tá meio pálido. Essa cor de cabelo dele. Essa cor da pele dele. Eu sei não, hein? Teoricamente, ele é um vampiro. Oficialmente agora. Porque o Grades que havia comentado isso comigo uma vez. E segundo o Grades. Ele, além de ser um vampiro. Parece que ele tem um filho aí. Mas... Essa informação eu não encontrei se ela é oficial. Porém, o Grades falou. Então tá falado. Mas voltando ao assunto. Sobre essa cor dele. Esse jeito meio pálido dele. Se ele é um vampiro. Talvez. É porque o homem tá precisando de sangue, hein? É. 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 Vamos continuar investindo aqui pra ele ter magia e sorte. Não sei se ele é o correto. Só dá pra dizer quando você pegar o primeiro lendário. Porque aí você segue... Coloca investe nas habilidades. Que a arma lendária tiver... Com os status mais altos. Mais um level aí, né? Caraca. Logo de... Oxe. Sério isso? Que eu peguei o tesouro logo de primeira? O jogo tá generoso, hein? Aí sim. Ou será que é o nosso herói aqui, vampiro, que dá sorte? Não sei não, hein? Eu sei que eu gostei. Thank you. Aliás, qual é o status dessa arma? Ah, ela... Os status dela são... 4 de dano, 4 de magia. Mas o interessante é que ela tem um efeito veneno. Então bora tá testando esse efeito. Mas eu acho que quanto mais sorte eu tiver... Mas ele vai tá funcionando, provavelmente. Porque eu não tenho nada de sorte aqui no começo. Prariamente vai tá funcionando. Eu tive reparando agora, galera. Não sei se é por causa da skin. Mas o homem tá meio bombadinho, hein? O tanque tá forte. Caramba, o cara andou malhando, hein? Estamos chegando aqui no primeiro mercado, né? E a... Vou comprar tudo. Deve ter alguma utilidade aqui. Colocar um item mais ou menos aqui. Não é pra usar especial, não. Calma, homem. A espada... A espada não. O que que é isso aqui? Tênis de gesso? Ainda bem que tá me agregando ali. Vamos deixar isso aqui. Que é a espada que eu... Que é o tênis que eu ganhei. Ou melhor, a arma que eu ganhei. Aqui. Vai essa. E aqui é a ferradura. Mas, teoricamente, agora nós temos muita sorte. Pode vir mais comida. Foi crítico. E o mob não tá tomando o dano de veneno, não. Ah, aqui o porquê. A espada não tá equipada. É também. Eu devia ter reparado isso antes. Só pode equipar no level 8. Ah, tem razão de não tá pegando dano crítico. Então, pelo menos, deixa eu colocar aqui que tem algum efeito, né? Já tava com ela, aliás. Desce mais uns pontos de habilidade aqui. Ah, vamos ver. Um pouco de sorte, vida. Não faz muita diferença, talvez. Esse golpe aqui, mas eu gostei mais disso daqui. Que é uma habilidade que eu uso bastante. Então, agora vai acertar duas vezes. Calma, caveira. Deixa eu testar meu novo brinquedo aqui. E é isso mesmo. Agora eu já acerto duas vezes. Show. Agora é hora de morrer. Apesar de eu estar com a vida baixa aqui, não faria muita diferença eu estar com a vida completa. Quer praticamente dois hits e você já morreu? Mas porque tá normal. Se tiver em certos níveis aí, um hit e uma morte, não é nada surpreendente aqui. Essas esferas negras. É assistir uma quantidade de vida boa. Tanto que o boss até apelou, não aguentou. E aqui estamos nós no Covil de Balor. Um local que acho que todo mundo tem uma certa dificuldade pra passar aqui. Você fica em dúvida. Você desvia dos inimigos, bate nos inimigos ou desvia dos pilares? Bom, o certo é você encontrar uma forma de fazer essas três coisas ao mesmo tempo. O problema é que nem sempre vai estar dançando. Mais pergunta especial. Mas aí você tá com o cara sortudo. E ganha um knob stack e um peixe de um simples caixote. Bom galera, nesse momento do jogo, já dá pra eu dar uma opinião do que eu tô achando de jogar com a rede. Bom, na verdade assim, não tá no modo hard nem no modo gamer, né? Então não dá pra dizer exatamente se ele tá pelou ou não, se ele tá forte ou não, se ele tá precisando ficar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais bobada. Mas o que eu posso te dizer é que eu gostei mais da jogabilidade dele que em Blackmore 2. Não sei porquê, mas em Blackmore 2 eu sempre tive dificuldade de estar jogando com ele. Aqui, já tava sendo um pouquinho diferente. Parece que... Não sei. Tá dando mais certo. Gostei, gostei. Super aprovado. Ganhei até um continue. Tô falando que esse homem aqui tem sorte. Que isso, hein? Continue bravo descer do nada. Caramba, eu não sabia disso daqui. Você pode decidir aí se você quer ir pro esgoto ou pra mina, né? Só eu meio que um caminho alternativo aí. Interessante. Automaticamente aqui o jogo decidiu porque eu demorei a escolher ir pra mina, né? Bom, se é isso aqui, foi da hora. Eu tô me perguntando se eu tivesse escolhido ir pro esgoto, né? Se teria tido uma animação diferente, um caminho diferente que eles teriam pegado ali. Eu não sabia disso. Show. Finalmente evoluímos aí. E agora sim podemos colocar nosso presente que ganhamos logo na segunda fase. Com sorte, bastante sorte. Vamos continuar evoluindo a sorte aqui e é isso aí. E agora sim os mobs vão começar a tomar... Vão tomar dano crítico, né? Vão ter um debuff de veneno. Bom, se for igual o dano que os Minus of the Age dá na última fase... Lá da Raia Dragão, né? Daqui a cinco fases lá, já tá bom. Aquele veneno sem ter um dano absurdo. E aí está. Parece que o dano de veneno é sete de dor, né? Tá bem alto. Interessante. É um golpe normal. Talvez dá assim. Só fazer uma esfera negra dessa aqui e fazer o trabalho dela e já era. O legal do Laia Dragão é que as vezes a esfera é que ele solta aqui e que as recarrega rapidinho. Você pode ficar soltando e as sequência praticamente. Eu vou querer isso aqui, hein? Parece interessante. E finalmente chegamos em mais um mercado. Bora tá comprando. Não sei se iria usar, mas bora comprar. Pra não ver o que que vai tá valendo mais aqui pra aqui. A sorte vai diminuir um pouquinho, mas... Não tem problema. Faz parte. E aqui temos a primeira morte que o La Hedge. Será que eu uso aquela vida que eu peguei? Ah, não vai valer muito a pena, não. Bom, galera. Aqui eu tô reparando um detalhe. Que antes não tinha isso aqui. Agora os guardas tão harvós. Se você reparar na cara deles. Eles tão ali, mas eles tão fazendo a cara de bravo. Os dentes dos homens tão branquinhos ali. E os caras tá... Tá nervoso. Interessante. Mas um detalhe aí que eu acredito ter sido adicionado. Recentemente, né? Esse golpe aqui é o que eles tinham falado lá. O mano é bravo. Pelo menos pro modo normal. A gente tá com bastante dano. A vida do Magnum, né? Foi embora numa velocidade que o meu amigo... O bicho nem sabe o que tá acontecendo mais. Será que até chamou os ajudantes? E agora eu vou falar uma coisa pra esses guardas. Não vai adiantar fazer cara feio, não. Porque aquele bear ali... Tem meio de cara feio, não. E esse que fica esperto. E aqui temos a... A skin. Olha. No Blackmore 2. Ela deu trabalho. Meu amigo. Ela tava bem apelona lá. Aqui ela também é apelona. Só que aqui ela bate menos e dá mais dano. O Blackmore 2 é totalmente ao contrário. Ela não deixa você nem reagir. A bicha tá... Ela sim tá nervosa lá. Já vamos distribuir mais uns pontos de habilidade aí. Cara, essa esfera negra aqui tá apelona. Pensa num negócio que vale a pena você tá usando e evoluindo. Da hora, da hora. Vixi. Nossa. A sorte foi embora. Só veio aquilo ali de vida. Certo seria até evitar um combate corpo a corpo com esses boss aqui. Isso é possível? Talvez. O duro é eu conseguir fazer isso. Tenha essa paciência. Mas da man não importa, meu amigo. E é isso aí. Concluído. Caramba. Caramba. Olha os caras. Eita nóis. Scarlet Coelha Negra É Em quem vocês apostam? Show E o campeão tá ali Só observando E aí galera Mas foi isso aí Testamos o LaRate aqui rapidinho Fizemos uma jogatina com ele aqui Já chegou no level 10 Só que agora pra frente demora mais um pouquinho E eu vou ser bem sincero Eu achei É que tá no modo normal né Mas eu achei bem Bem fluido jogar com ele Achei bem divertido Aquela esfera negra dele lá Ajuda demais demais E você pode usar ela bem rápido Tomara que eles não nerfem ela Porque eu gostei O vampiro Tá faltando um olho hein Deve ter olhado aqui antes na verdade né Mas é isso Bom galera Mas é isso Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Obrigado a todos que acompanharam até aqui E é isso galera Fiquem todos bem Um forte abraço a todos E até o nosso próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau